Glória e até aqui temos ajudado, Deus abençoe a igreja, todos os irmãos, querida igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos hoje no terceiro dia da campanha de curas e milagres, ao qual nos sugeri o tema do capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu João, a minha vida com despreza, nós vamos fazer essa leitura novamente, nosso irmão evangelista Clóvis, meu amigo, meus amigos aqui hoje, nós vamos estar lendo novamente e vamos falar acerca do que Deus colocou em nosso coração, os irmãos acharam, podem dizer amém? Depois disso havia uma festa, diga comigo festa, entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém, ora, em Jerusalém há, diga comigo há, próximo a porta das ovelhas de Rã, chamado em hebraico Bebeza, o qual tem sim o alfênteses, neste jazia grande multidão, diga multidão, multidão, de enfermos, séculos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que alinecia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, estava ali um homem que havia trinta e oito anos e achava enfermo, e Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar zão? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem nenhum homem que quando a água é agitada, me coloque no tanque, enquanto eu vou, desce outro antes de mim, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou zão e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não tinha listo levar a cama. Ele respondeu-lhe, aquele que lhe curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Quem foi que disse? Jesus. Amém. Assentai-lhe, dando glória a Deus. Meus irmãos, eu estou grato a Deus por esta oportunidade. Eu confesso que eu estava ouvindo desde o primeiro dia desta campanha, o nosso irmão evangelista Arnaldo pregando, depois o pastor Eliel e eu ficava pensando. Como pode nós pregarmos vários dias seguidos, acerca do mesmo tema. O primeiro que prega, ele tem uma facilidade, o segundo já tem que tomar cuidado para não repetir o que o outro pregou. Embora se repetir até mesmo por uma direção do Espírito de Deus, há quem diga que estava e me dá para alguém, pois ele é bom em todo o tempo e Deus colocou algo em meu coração para nós meditarmos juntos nesta noite. Eu quero parafrasear o texto desta campanha com o seguinte tema. O que tinha em Bethesda além da multidão. Nós vamos aprender hoje que em Bethesda não tinha somente uma multidão, mas existia mais algumas coisas. Meus irmãos, o versículo de número 1, a narrativa bíblica diz que depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Jesus, ele tinha acabado de curar os filhos do servo do centurião e ele na sua caminhada, na sua trajetória, Jesus resolve subir para Jerusalém. subindo em Jerusalém, a Bíblia diz que Jerusalém saiu comemorativo. Qual era o momento comemorativo? Nesta época, Jerusalém comemorava uma festa, hoje conhecida como festa patriota. Eles comemoravam o momento em que os macabeus venceram a batalha e tiveram um longo reinado sobre cem anos que os macabeus venceram naquela região. Jesus que estava indo então para uma festa. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que Jesus indo para uma festa, ele chegando em Jerusalém, ele encontra próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em Hebreus Peteta, o qual tem círculo ao Pênes. Vamos entender a palavra de Deus. A Bíblia vem nos dizer, ora, em Jerusalém, há. Quando a palavra há, ela é colocada nesta frase, a conotação deste há quer dizer o seguinte, em Jerusalém existe um tanque. A Bíblia está dizendo que em Jerusalém existe um tanque. Existem coisas que são levantadas por homens estudiosos. Alguns dizem que o tanque pode ser um mito, outros dizem que talvez não seja. Mas a minha Bíblia está dizendo que em Jerusalém há. Se em Jerusalém há, em Jerusalém existe. E se a Bíblia diz que existe, eu afirmo aos senhores, eu afirmo às senhoras, que existe em Jerusalém um tanque chamado Betesda. Existindo em Jerusalém um tanque chamado Betesda, A Bíblia vem nos dizer que este tanque tem, então, cinco albedes, ou cinco pavilhões. Por que o tanque de Betesda, ele precisou se ampliar? O tanque de Betesda, quando foi construído, ele era um tanque comum. Mas a fama deste tanque, ele percorria pela região da circunviziança de Jerusalém e toda a adjacência, as pessoas começavam a procurar este tanque. A Bíblia fala que neste tanque jazia o quê? Uma grande multidão. Todas as vezes que olhando a Bíblia Sagrada, eu encontro a palavra multidão, esta palavra, ela vem acompanhada no mínimo de duas mil pessoas. Primeiramente, por quê? A Bíblia quando fala que na multiplicação dos pães, na primeira, a multidão era de cinco mil homens, fora crianças e mulheres. Na segunda, a multiplicação de pães, a Bíblia fala de uma multidão, e a multidão passava de três chegando a quatro mil pessoas. A Bíblia quando fala que o Senhor acrescentava a igreja primitiva, nos atos dos apóstolos, a multidão primeira, era de três mil, é isso? A multidão segunda, era quase cinco mil. Então nós entendemos que multidão, na ativa bíblica, era muita gente. Eu entendo que a fama daquele tanque, ele percorria. Mas aquele tanque, então, deixa eu ver se nós chegamos em um acordo. Aquele tanque existe? Sim. E de fato ele existe até no dia de hoje. Tanque de beleza não é mito. Tanque de beleza é realidade. Se o tanque de beleza fosse mito, a Bíblia estaria bendito, que Jesus disse para alguém, levanta, toma sua cama e anda. E a Bíblia que já era diz, que ele, o Eterno, não é o homem pai. Não é o homem pai. Entendendo, então, desta forma, a igreja do Senhor, a palavra de Deus. Primeiro, Jesus foi numa festa, mas não comeu e nem bebeu. Segundo, em Jerusalém, há, é fato e é notório, existe um tanque. Terceiro, os alpentes precisaram ser ampliados por causa da multidão que ali estava e que não era multidão pequena. O interessante diante da palavra de Deus é que a Bíblia diz que aquela multidão era composta por pessoas que não estavam em uma situação física apropriada para o convívio no meio das outras pessoas. eram pessoas qualificadas como cego, qualificada como aleijado e qualificada como pessoas com todas as sortes de doença. Peraí, o texto em si não está dizendo que as pessoas tinham todas as sortes de doenças. mas o texto, por um outro lado, ele diz que as armas, quando eram, agitavam por arma de qualquer que fosse a eternidade. A Bíblia, então, está nos dizendo que aqui está se cumprindo a palavra do Eterno. Está se cumprindo por quê? Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 61 e no versículo 1º, ele escreve, porque o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus, ele me ungiu. Ungiu para quê? Para levar, levar, em relação aos nativos, apregoar, levar aos cérebros, levar a cura do roxo, restaurar os pobres e contritos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu entendo que este grande estava com uma população muito grande. Estava com uma população muito grande. E por quê? Porque, entende-se, além da multidão, além dos necessitados, existiam coisas que são características do ser humano, não é bem isso? O que são coisas características do ser humano? O ser humano, ele é dotado de acertos, mas também o ser humano, ele é dotado de defeitos e de falhas. O texto, quando diz que o primeiro que chegasse até as águas, ele era curado. Qual é a primeira coisa que eu vejo neste tanque, sem ser a multidão? Eu vejo egoísmo. Egoísmo por quê? Porque não se respeitava o estatuto do idoso. Se o velhinho estivesse lá, ia ficar para trás, porque o pai do outro tinha mais vigor, ia chegar para ele. Egoísmo, eu vejo, neste tanque, porque o cego não poderia ver o anjo agitar as águas. E com toda certeza ninguém daria a mão para ele e diria, vem, que eu te levo. Porque as pessoas estavam preocupadas com o seu bem-estar pessoal. Egoísmo, por quê? O coxo estava lá fazia 38 anos. Por quê? Que o coxo fazia 38 anos que estavam lá por causa do egoísmo das outras pessoas. Ninguém tinha a consciência de dizer, olha, o teu estado é de debilitação, o teu estado é de deficiência física, eu não tenho braço, mas eu posso andar, a minha mão está recebida, mas eu consigo andar, não preciso que ninguém me leve. O mudo, ele via, ele andava, só não falava. O cego, ele tinha que ser guiado. O surdo, ele via, não ouvia, não falava, mas andava. E com certeza o surdo não pegava e ajudava o coxo e até a arma. Egoísmo lutando de beterra. Lá já tinha, lá já tinha as pessoas que olhavam para si próprios e a cura não acontecia. A cura não acontecia na vida desse homem porque o egoísmo impedia as pessoas de ajudá-lo. As pessoas queriam ser o primeiro, mas com Jesus eu aprendo diferente. Jesus ele diz o primeiro vai com o fim da filha, o último vem com a filha. O homem tem egoísmo em qualquer lugar que ele estiver, mas Jesus ele disse eu estou salvado o primeiro que chegar negativo. Jesus ele disse todo aquele que vier a tua equipe esse será salvo. Jesus você disse a palavra que Deus disse todo aquele que for fiel até o fim da filha. Não tem egoísmo no céu, não tem egoísmo no reino do padre, não tem egoísmo. do tanque de beleza. Quer saber o que é o tanque de beleza? Você já parou para pensar o que seria, como seria o tanque de beleza? Paulo mostrou o hospital mais miserável do país com pessoas jogadas pelos corredores, pessoas jogadas pelo chão, pessoas sem ter o que comer, crianças chorando, curativo, patessa, cabeça e fachada, perda quebrada, braço quebrado, aquele cheiro doente. Já pensou? multiplica por muito mais do que isso, era o tanque de beleza. O egoísmo estava lá, meus irmãos, porque as pessoas queriam chegar primeiro. A Bíblia, o Espírito Santo me faz lembrar de um negócio aqui agora, quando a pessoa está na obra, na casa do eterno Deus, com sinceridade do coração, ele sabe que se ele não entrar com a senha número 1, ele entra com uma 2, mas ele não vai ficar aqui fora. Ele sabe que se não for com uma 2, vai ser com uma 100, mas a Bíblia fala que o banquete está preparado. Tem, não dá para todo mundo. Eu não creio. a Bíblia vem nos dizer que quando Jesus se assustou, as mulheres chegaram e o sepulcro estava vazio, elas correram, disseram para dois discípulos, olha, o sepulcro está vazio, ele não está lá. O jardineiro me disse, porque procura entre os mortos aquele que já está vivo. A Bíblia veio nos dizer que os dois discípulos correram juntos. Escute aqui, guarde-se aqui. Os dois corriam juntos, mas João chegou primeiro. Espera aí, João foi egoísta? Não. A Bíblia diz que João parou na porta do segundo, esperou que toda a educação Pedro chegará, abaixou e olhou, depois que Pedro entrou, ele entra. Isso é estar na casa do pai e não ter egoísmo. Posso falar com o senhor aqui, pastor João? Estou aqui para falar de Jesus, mas eu vou falar do pastor João. O pastor João ontem, nós estávamos fazendo as arrecadações e teríamos umas frutas e ele pegou dois velozes. Um era maior e o outro menor. Ele disse, olha, um eu vou levar para o Pedrinho e um você leva para você. Mas quando ele foi me dar, ele me deu maior. Eu acabei que não levei, porque ela já tinha, mas a iniciativa foi de me dar o maior. O egoísmo estava com o pé na cura do coxo. Jesus, ele trabalha com uma graça diferente. Jesus trabalha com uma graça chamada uniforme. Graça de Deus. A água, ela é uniforme, não é isso? Ela se adequa, se modela a qualquer lugar à água. É. Se o recipiente for redondo, a água fica redondo pela neve. Se o recipiente for quadrado, ela fica... Jesus é um uniforme. Ele não olha para a tua falha, Ele não olha para o teu pecado, Ele não olha para o teu entidade, mas é de vinte, 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 amigas, noção, multiforme, graça. Jesus não vai caber em mim, porque eu sou magrinho, e Ele acabou de estar lá na vida do irmão, que é mais velho. do Espírito. Jesus tem a multiforme graça, salvador, Deus, preste atenção. Isso é não ter egoísmo, isso é não fazer a secção, é a maneira que Jesus trabalha. Já pensou, Alessandro, se Jesus curasse só o século, o que seria do roxo? Já pensou se Jesus curasse só para o surdo, o que seria do mundo? E eu, pensando que Jesus enriqueceu só por minha causa, preste a benção, Deus amou o mundo, de tal alegria, que deu o teu fio, para todos aqueles, que dele crer, não pereça, mas que venha a vida eterna, e é unicórnio, graça salvadora, é Deus, é Deus quem egoísmo, mas além do egoísmo, tinha outras coisas naquele tempo, além do egoísmo, existia naquele tempo, egoísmo, uma outra coisa que é complicada, existia favoritismo, existia favoritismo, quando Jesus faz uma pergunta, que se eu fosse falar em uma linguagem, que não fosse ligada à espiritualidade, eu diria que seria uma pergunta indiscreta, como Jesus pergunta para alguém, que está numa cama há 38 anos, sendo decepcionado de tempos em tempos, porque não consegue chegar no teu milagre, como Jesus olha para ele e fala, quer ser curado? Mas Jesus tinha que perguntar, porque tem muitas pessoas que entram no tanque de beleza, só para passear, não quer ser curado, tem muitas pessoas que dizem que Jesus não cura, porque não está querendo a cura, Jesus pergunta nesta noite, quem quer ser curado? Eu vou perguntar de novo, talvez você não entendeu, quem quer ser curado? Eu necessito da cura, está doente, todo mundo está doente, doença não é só no corpo físico, doença não é só no corpo físico, a Bíblia tem quatro narrativas, mandando alguém levantar, tomar a cama ou ler o que andar, segundo a tradução do evangelho ou a linguagem do escritor, a Bíblia nos fala que aquele homem foi levado pelos seus amigos e não dava para entrar pela porta, os seus amigos abriram o telhado e desceram o homem cama e tudo, qual era a necessidade de cura dele? Era cura física? A Bíblia fala que Jesus foi feito a primícia do homem eu entendo que ele sabe qual é a primeira necessidade e a primeira necessidade daquele homem era sentir-se perdoado e Jesus olha para ele e diz filho perdoados estão os seus pecados aí alguém olha e diz quem é esse que perdoa o pecado Jesus olha para ele e diz já que eu já perdoei o teu pecado levanta toma atua canta e anda tem muita pessoa eu vou falar que não recebe a cura do corpo físico porque não aceita a cura da alma quer andar na alma pobre cheia de bichera precisando de lepercite de Jeová e depois que eu deu o corpo curado deixa penetrar a luz deixa entrar o reino da alma primeiro Jesus chegou se ele não chega com cura Jesus tem que chegar primeiro Jesus tem que chegar primeiro Jesus tem que chegar primeiro pastor João sempre fala que é o milagre mas não que é o todo do milagre no final deste texto aqui ele vai dizer o mesmo que me curou o próprio ele mesmo disse Jesus não está de brincadeira não Jesus não está de brincadeira favoritismo favoritismo por quê? a partir do momento que ele diz que quando a água é agitada não tem ninguém que me coloque nas águas ou no tanque a Bíblia me dá a abertura para entender que alguém colocava outras pessoas favoritismo quando ele diz quando as águas são agitadas não tem quem me coloque no tanque nós entendemos que tinha pessoas favorecidas e tinha pessoas que eu levava esse homem não tinha favoritismo o favoritismo o Espírito Santo me lhe está no meu coração aqui agora eu nem pensei nisso mas o favoritismo impede a nossa bênção por quê? porque se eu alcançar algo pelo favoritismo eu não alcancei pelo chamado se eu não alcançar pelo favoritismo eu não alcancei pelo chamado eu quero estar aqui pelo chamado dele debaixo da graça dele como a professora favoritismo vai te atrapalhar favoritismo atrapalhar pessoas que tem favoritismo não amadurecem pessoas que tem favoritismo não aprendem pessoas que tem favoritismo quando você dá na mão ela não sabe o que faz com o que tem quando nós não temos favoritismo nós aprendemos na terça feira você está aqui e olha quando nós não temos favoritismo nós aprendemos na segunda feira à noite de joelho olhando aqui as irmãs que não tem favoritismo tem cara no joelho favoritismo está atrapalhando a cura de pessoas na face da terra olha olha eu disse para o pastor João hoje estava pensando eu vi um irmão um certo dia presta atenção aqui eu vi um irmão um certo dia passando uma necessidade tremenda e as minhas condições eram favoráveis a ajudá-lo e eu cheguei no meu pastor e disse pastor Milton eu vou ajudar aquele irmão que a situação dele é assim a sala do pastor me falou de jeito nenhum não vai ajudar a irmão eu falei mas o pastor viu se ele está passando dificuldade ele me disse o seguinte a lagarta para sair do casulo ela passa na dificuldade se você cortar a perinha do casulo ela nasce só com uma asa não vai ser uma corponeta nunca está me entendendo quer voar nas asas do espírito é sem favoritismo não pode favoritismo não vai curar a igreja de Jesus não vai Jesus é tão contra o favoritismo que quando estava prestes a iniciar o seu ministério a Bíblia diz que ele não chegou na frente da fila e olha bem Jesus ele tinha todo o direito de tomar a frente da fila por quê? porque João Batista pegava o que ele viria o povo estava esperando ele então ele estava na sua hora ele estava na sua vez no entanto a fila vai andando vai andando vai andando vai andando João Batista olha e quando ele olha ele fala para tudo o que está acontecendo sabe aquele que eu falava que viria após mim que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés olha ele eu não tenho de estudar eu estou dizendo o que? até Jesus entrou na fila chegou o centro da fila chegou o centro da fila sem favorecer olha olha João Batista querendo favorecer eu tenho que ser batizado com a tinta mensalmente eu disse não favoritismo aqui não eu ainda sou um cinto judeu filho de carpinteiro estou aqui como um homem que desmojou-se de majestade para o batismo do arrependimento tem favor pedindo sem favorecer sem favorecer sem favorecer pedindo pedindo eu também tinha a leção favoritiva porque ele disse não tem nome nenhum que me coloque e a história reza que pessoas de poder aquisitivo você vai me entender agora para que serve um asilo vocês acham que no asilo só tem pessoas que não tem família você acha que no asilo só tem aqueles feridos que são moriando e que estão jogados por aí no asilo tem senhores que foram grandes empresários a família está gastando a fortuna e eles estão lá jogando no tanque de beleza tinha pessoas que eram jogadas pela família tinha pessoas que eram desprezadas pela família mas não deixando a propriedade desse poder aquisitivo a família pagava alguém para ficar no tanque dando um auxílio doente aí esses eram doentes que iam na frente porque se ele fosse coxo ou aleijado tinha dois prontamontes aquele tipo leão de cháquer que quando via o movimento pegavam de cada lado e saíam correndo enquanto o próprio coitado estava aleitado e não tinha quem alevado e não onde tem egoísmo onde tem favoritismo e frustração esse homem tinha uma frustração qual era sua frustração a bíblia nos fala que quando Jesus dizia para ele que era insegurado a resposta dele foi objetivo não tem homem nenhum que me coloque lá falou para Jesus do favoritismo aí depois ele disse para Jesus da sua frustração porque ele disse sempre que eu vou vai alguém antes de mim sempre que eu chego já tem alguém na minha frente o reino de Deus é fácil de entender a bíblia diz que Deus entrega o profeta Elias e diz para Elias assim vai lá onde gerou o reino e ele dizia o profeta em teu lugar meu Deus ele estava perdendo a posição e ele mesmo teve que chegar no seu sucessor e dizer olha a partir de amanhã não sou eu é você ele ia assim a tudo para ter uma frustração afinal de contas a bíblia diz que ele orou se é só uma chuva ele disse agora pode chover e chover ele ia assim a tudo para ter uma frustração e se sentiu que ele tinha de Deus afinal de contas a sua moral como papai era não grande que ele falava meu pai se eu aqui sou homem de Deus manda fogo do céu e a bíblia diz que o fogo do céu descia ele ia tinha tudo para olhar e falar Deus eu sou seu queridinho eu tenho vigor eu tenho saúde eu ainda sou profeta escute aqui o homem é vaso ele é carnal mas se não vigilar não tem nada para entregar se não vigilar é morte meu Deus aceita aceita o teu chamado sem frustrar aceita a troca de cargos sem frustrar aceita a troca de cadeira sem frustrar do reino do reino de Deus não tem pastor não tem presbítero não tem corteiro não tem regente lá vai ter crente salvo lavado lavado é isso eu saí de novo por aí oh glória oh glória santo de orgulho para que a tensão nós não podemos ter frustração quando Deus fala conosco e quem falava com ele deve falar com Deus a Bíblia nos ensina meu professor que se fala no homem que Deus é o pecado o homem quando está em pecado Deus não fala com ele então se Deus falava com ele ele ainda não tem motivo para se frustrar deixe de fazer uma pergunta Deus fala contigo nessa hora Jesus maravilhoso frustração aleluia Jesus enquanto ele se com Jesus Jesus agora ele faz uma escolha a escolha de Jesus agora é substituir o que o anjo fazia no movimento das armas ali tinha uma multidão mas Jesus escolheu o mar Jesus escolheu aquele homem olha pra mim eu estou dizendo que não interessa quantas pessoas tem aqui dentro o tempo de Deus quando apontar pra tua vida não tem cabelo não tem satanás não tem egoísta não tem favoritismo não tem frustração não tem recepção não tem quem diga não porque quando ele me apontar é você 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 Deus Deus escolheu aquele homem valeu Deus é Deus valeu Deus é Deus deixa eu te falar alguma coisa estou quase terminando a minha vida vem dizer Jesus Jesus especificamente disse ninguém vem a mim se antes não tiver sido enviado pelo meu pai e todo aquele que o meu pai manda a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora escute quem escureia alguém entrou aqui sendo vítima do egoísta alguém entrou aqui sendo vítima do favoritismo sofrendo uma frustração mas eu tenho algo de Deus no teu coração essa noite ele escolheu você ele escolheu você eu sei disso Jesus agora no meio de toda aquela multidão no meio de toda aquela confusão aquele povo todo alvoroçado possivelmente bom isso é um pensamento meu não estou dizendo que a Bíblia diz os discípulos com ele e pensando nós viemos para uma festa cadê a festa cadê a festa nós viemos para uma festa a Bíblia que estava Jesus em festa mas Jesus ele não foi onde comia Jesus ele não foi onde bebia Jesus não foi onde casava onde estava sem tratamento Jesus não foi onde se via casa mas ele foi onde tinha o coração resolvendo onde tinha uma alma chegando e Jesus dizia quer dizer então agora levanta 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 quantas vezes nós trocamos o conforto do necessitado pela comida e pela bebida vamos falar quantas vezes nós deixamos de cultuar para festejar quantas vezes meu irmão eu nunca vi um negócio desse deixa de mim tomar ceia vai embora que eu te sabia e vai tomar ceia domingo vamos repreender esse espírito do diálogo se ele não é uma ceia é uma ceia é uma ceia do corpo estão focando estão fechando entra uma igreja polarizada para ficar conversando aqui a vontade de solicitar é salvar e dizer o rei afinal de contas isso aqui não é um lugar qualquer a bíblia diz eu escolhi e santifiquei a partir do momento que Deus diz eu escolhi e santifiquei esse lugar deixa de ser comum e se torna um lugar sobrenatural que aqui velho vira menino pula no pechó pare de mistério pare de ladrinho entra no moleque já sai andando entra no rei e sai prato entra pecador sai arrependido entra tem pessoa que entra na igreja só que o nome não será quando sai daqui tá com o nome no livro Davi do cordeiro do cordeiro isso aqui não é brincadeira não mas aí Jesus escolheu aquele homem em meio de uma grande multidão Jesus escolheu ele porque ele era vítima da situação do sistema mudando qual era o sistema mudando que vitivava aquele homem egoísmo favoritivo frustração e a minha vida diz que Deus conhece todas que não está Deus conhece o coração aquele homem não matou o serviço de correio da bachaca nem telegrama com Jesus aquele homem não matou o e-mail nem o atisado para Jesus mas Jesus ele dizia para os discípulos vamos para Jerusalém que lá tem uma festa qual foi a maior festa comer e beber ouveu homens de 38 anos com a cama nas costas andando indo para o tempo dando glória a Deus e dizendo santo santo é a glória do Senhor sabe por que sabe por que sabe por que a vida diz que aquele homem entrou dentro do tempo as pessoas começaram a olhar olha aí quem fez isso com você ei vão perguntar quem está sendo ingrado vão perguntar quem está fazendo favoritismo e prejudicando vão perguntar quem está te causando frustração quando você comprar um carro louco para empurrar um carro velho vão chegar e falar que negócio é esse vai agarrar empurrar enquanto é velho quando um louco tirando um erro quem fez isso o homem tem que reconhecer o que Jesus faz muita gente não reconhece adquire tudo quanto é coisa e falar que eu sou progredi no trabalho tá bem com a família tô ganhando dinheiro e se esquece que tudo é dele tudo é por ele e para ele e sem ele nada do que foi feito se faria atribua a ele teu sucesso atribua a ele a tua saúde ele olha para as pessoas e dizem o seguinte o homem chamado Jesus ele mesmo diz sabe o que o coxo o ex-coxo tá fazendo Jesus ele é o médico que vai na pele doente leva o reverendo certo não manda assistente não manda emprestado se tiver que carregar ele carrega se tiver que limpar ele limpa ele é o médico ele é o médico